Olá os amigos que eu sou o canal aqui é o Adi, estou indo para a cidade fazer a manutenção do aparelho e provavelmente de lava vetor né provavelmente se não for tola verei outro filme mas eu tenho esse plano se der tempo né vou pegar uns exames no derby vou para boa vista fazer a manutenção do aparelho tá na última manutenção não sei se vou fazer essa última vai tirar no outro mês ou se já tira não sei dizer vocês mas vamos lá coisas vai acontecendo e eu vou contando conforme for acontecendo olá olha aqui ó o mar como está revolto né apesar de estar muito sujo as pessoas pescando mas eles não sabem que o comar sujo assim não presta para pescar não os peixes não vem pro litoral quando a água está assim suja porque eu já pesquei muito eu sei até de tarrafa eu já pesquei e essa pescaria desses meninos desses rapazes ali ó não vai dar certo tá muito suja a água só quando chegar o vento então né dando continuidade aqui no meu blogzinho né vamos lá tô indo para a cidade pretendo ir para o cinema que vou pegar meus exames né de lá vou fazer provavelmente a última manutenção do meu aparelho ortodôntico eu pretendo ir para o cinema gostaria de vetor mas não sei se tiver outra coisa assim interessante aí eu vejo esses meus planos espero que o tempo dê tudo certo vai depender lá da clínica para pegar um exame rápido lá na clínica não sei na clínica pode ser um pouquinho demorada lá no aparelho ortodôntico às vezes tem outras pessoas para ser atendido me esquecer de guarda-chuva mas tá fazendo sol e como vocês vêem aqui em Itamaracá tá muito cedo e hoje fez um sol deixe queira que não chova vai ser muito chato se chover porque caso chova tô lascado que eu não tô levando guarda-chuva eu compro uma hora na cidade se choveu eu compro um guarda-chuva na hora a gente vai conversando no caminho então tô aqui na clínica vou eu vou fazer mais uma manutenção e vou fazer também hoje uma limpeza nos dentes chegou mas ainda não vou tirar o aparelho ainda vou ficar com o aparelho e quando chegar perto eu digo a vocês então estamos aqui como eu falei vocês queria do cinema se desse tempo eu não vi tal ainda tô vendo um pouquinho atrasado né sempre faço no lançamento tô aqui no cinema da Boa Vista é o Shopping Boa Vista o de lá de Igarassu eu gosto mais mas a gente vai fazer aqui ó top 3D tá aqui o como é mais ou menos a sala tem uns panos ali o óculos deles é diferente daquele do Igarassu ó e a gente vai ver né era um dos filmes que tava na minha lista de filmes para ver e conforme for acontecendo eu vou contando a vocês depois eu conto não vou contar a história do filme eu vou dizer se prestou ou se não prestou né para não atrapalhar que outras pessoas vejam então cheguei agora na cidade eu vi o Thor né vi lá no Shopping Boa Vista eu vi 3D foi bom interessante assim eles eles reformaram lá as salas as salas não eram daquele jeito não ficou mais legal as salas agora a a imagem da tela tá mais definida não era daquele jeito o som tá ótimo só os óculos que não é igual de Igarassu gostei o filme de Thor é muito assim comédia o filme de Thor não tá naquela linha dos três outros filmes que era mais sério não tá um filme bem assim de comédia os efeitos são bons mas eu vou ser sincero assim a vocês deixa eu digo a vocês eu eu não compraria não o Homem-Aranha ainda pretendo comprar o que já lançou o Blu-ray mas o filme de Thor eu não compraria não não dá para ver assim é legal divertido interessante tem as piadas tudinho mas naquele filme mas legal é isso aí quem quiser vai para o cinema ver que ainda tá passando eu não vi logo no lançamento porque aconteceu algumas coisas eu fiquei indo para médico etc aí não deu para eu ir no lançamento porque eu sempre vou quando o filme é importante eu vou no lançamento né mas nada não que agora vem aí o Adão Negro no dia 20 vem o Adão Negro 20 de outubro eu vou estar lá para ver vem Avatar esses filmes são grandes eu quero ver todos eles então é isso aí se inscreva no canal dê um likezinho estamos junto eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixe no canal executar sua compra e ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também PagFone também eu deixo o link aí do Mercado Pago.Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G nesse único link você pode comprar qualquer uma das quatro máquinas do Mercado Pago embaixo do vídeo tem a palavra inscreva-se no canal você vai lá se inscreve ver os comerciais para ajudar o canal dá um joinha e obrigado a todo mundo comprar as máquinas no meu link quando você compra ajuda o canal e meu aparelho houve umas mudanças não vai se retirar não ainda ainda terminei fazendo uma obturação aí eu ganhei uma limpeza lá que cada seis meses eu poderia ganhar uma limpeza uma obturação mas não era uma limpeza de tártaro e lá a gente já disse que eu tinha que fazer uma limpeza de tártaro no meu plano de saúde depois eu fiz tudo isso fizeram a limpeza de lá depois eu fui no meu plano a menina me encaixou e eu fiz a limpeza de tártaro fiz tudo hoje estou até com os dentes meio dolorido e mas fiz tá tudo certinho e não vou tirar ainda o aparelho que ele disse que eu ia tirar o aparelho no outro mês mas terminou ainda não sendo tchau tchau um abraço e vamos em frente que coisas vai acontecendo e hoje eu fiz tudo que tinha de fazer foi muito legal tchau tchau um abraço se inscreve aí no canal e dá um joinha vamos ver tor quem quiser que é bom não é ruim não só que não é assim aquele filme de super herói sério como eram os outros três estou passada tchau